Agora, no Missalva News, o Japão retoma a caça comercial de baleias e deixa ambientalistas ensandecidos. Em junho de 2019, o Japão retomou a caça comercial de baleias depois de 30 anos. O retorno ao mar dos baleeiros para caçar baleias para consumo se dá após a decisão do governo do Japão de deixar, no final de 2018, a Comissão Baleeira Internacional, CBI, da qual era membro desde 21 de abril de 1951. O governo nipônico afirmou que as caçadas comerciais serão limitadas às águas territoriais do Japão e à sua Zona Econômica Exclusiva, ZEE. Assim, o país parará suas expedições anuais de caças baleias nos oceanos da Antártica e do Oceano Noroeste. As águas territoriais são praticamente uma extensão do território continental e se estende por 22 quilômetros a partir da costa. Nesta porção de água, um país possui soberania absoluta. Já a Zona Econômica Exclusiva é uma faixa situada até 370 quilômetros ao longo dessa costa. Sobre ela, cada país costeiro tem prioridade para a utilização dos recursos naturais do mar, tanto vivos como não vivos, e responsabilidade na sua gestão ambiental. A agência de pesca japonesa confirmou que a nação planeja capturar três espécies de baleias que, acredita-se, têm estoques suficientes, mink, sei e bride. Vale ressaltar que algumas dessas espécies já se encontram ameaçadas de extinção. Em 1987, o Japão mudou para o que é chamado de caça para investigações científicas. Mas a carne de baleias, de um jeito ou de outro, acabava nos restaurantes e peixarias do país. Tal consumo fez com que a Islândia, em 2018, retomasse a caça de baleias, cuja carne era exportada para o Japão. Bom, Laura, de que maneira que isso pode afetar o ecossistema marinho? Oi, Chuchu! Estamos aqui com o professor de Biologia, o Brunão, e ele vai nos explicar as mudanças do ecossistema e como isso poderia cair no Enem. Muito bem! Então, esse é um tema muito interessante e é um exemplo bem legal de a gente poder pensar a prova do Enem. Quando a gente pensa o conteúdo de ecologia, a gente sempre vai lembrar o ciclo do carbono, como isso funciona. Então, a gente sabe que as florestas funcionam como um reservatório desse carbono. Elas capturam o gás carbônico da atmosfera e retém ele no seu corpo. Então, a árvore cresce, fica vivendo lá 100 anos e mantém esse carbono lá. No oceano, existe algo parecido, com o fitoplâncton, que então vai absorver esse gás carbônico através da fotossíntese e vai manter isso retido em si. Mas, hoje em dia, tem um estudo muito interessante que mostra que as baleias, essas baleias que se voltam a caçar elas no Japão, elas podem funcionar como reservatórios também. Então, imagina que uma baleia tem 40 toneladas. Então, essas células que compõem a baleia são feitas de carbono. Então, essas baleias com 40, 70 toneladas no oceano funcionariam como reservatórios de carbono também. Ou seja, estamos falando de ciclo do carbono, como ele é incorporado ao longo da cadeia alimentar. Um conteúdo muito comum de aparecer no Enem porque estamos falando de ecologia. Então, essa baleia cheia de carbono vai viver lá seus 100 anos também, vai reservar esse carbono. E quando ela morre, ela cai, afunda no fundo do mar e esse carbono fica retido lá ao invés de ir para a atmosfera. Controlando, por exemplo, o efeito estufa e favorecendo, então, essa busca por controlar o aquecimento global, essas mudanças climáticas que a gente está observando. Então, por isso que é um conteúdo muito importante e muito relevante de aparecer, por exemplo, como um exemplo na prova do Enem. Muito obrigada. Então, é isso, Xuxu. Voltamos agora para o estúdio. Sensacional. Muito obrigado, Laura. E nosso pequeno e miúdo, Bruninho. Me salva, Nilce. Indo fundo nas atualidades para você mandar o bem no Enem. Até a próxima. E até a próxima.